Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, um acompanhamento, que é uma maravilha. A criançada é apaixonada. Hoje nós vamos fazer batata frita, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixar uma mensagem maravilhosa, nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E sem esquecer, compartilhe os nossos vídeos, assim você está ajudando o crescimento desse canal. Então vamos à nossa receita. Então vamos aos ingredientes para essa batata chips. 1,5 kg de batata Asterix. 1 litro de óleo de soja para a fritura. E sal a gosto. Então pessoal, iniciando a nossa receita, estaremos utilizando as nossas batatas Asterix. Ok? Então agora o que nós vamos fazer? Com o mandarim, nós vamos descascar as nossas batatas. Ok? Vamos descascar todas as batatas. Com o mandarim, você perde menos quantidade de batata na casca. Então aqui nós vamos descascar todas elas e voltamos. Então vamos lá. Então pessoal, agora com o auxílio de um mandarim, agora nós vamos fatiar as nossas batatas. Aqui ó, nós vamos passando as batatas, olha que maravilha pessoal, como que é prático. E observem a qualidade das nossas batatas, olha a espessura, é um padrão. Então nós vamos fazer isso com todas as batatas e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, já picamos todas as batatas, já lavamos. Observem, nós não vamos deixá-las na água porque nós já vamos iniciar a fritura. Já estamos com uma panela ao fogo, com óleo fervente. Então vamos levar ao fogo. Vamos lá. Então pessoal, óleo fervente. Vamos colocar nossas batatas para fritar. Ó. Vamos colocar uma quantidade suficiente para ela não perder a temperatura. Não precisamos ficar mexendo. Aí nós vamos observando ela tomando cor, ficando douradinha. E depois nós vamos retirá-las da nossa panela e colocar no recipiente para deixar a escorrer o óleo. Então vamos lá. Então pessoal, agora vamos retirar a nossa batata, ó. Já está douradinha. Vamos colocar na nossa peneira vazadinha aqui para ela ir escorrendo. Vamos retirar todas e já vamos colocar a nova remessa, ok? Aí, para manter a temperatura da gordura do nosso óleo alta, vamos colocar a mesma quantidade. Ó, vamos dar uma mexidinha aqui só para descolar as batatas umas das outras e vamos deixar aqui fritando. Então vamos lá. Então pessoal, já vamos tirar a segunda remessa, ó. E já vamos colocar na nossa peneira, vai escorrendo o óleo e ficar bem sequinha, bem crocante. Vamos tirando todas elas. E agora pessoal, quando terminarmos de fritar todas as batatas, a gente volta. Então, vamos lá. Então pessoal, chegou a nossa melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Observem, que batata maravilhosa, um acompanhamento de um ketchup. Agora, vamos degustar a nossa receita. Vamos pegar uma batata, vamos mergulhar no ketchup. E vamos degustar. Crocante. Uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa batata frita ficou divina, ficou uma maravilha. Crocante, com acompanhamento de um ketchup, ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, deixe seu like. Curte os nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe aquela mensagem maravilhosa. Compartilhe os nossos vídeos. E assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos curta no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto